Atenção emissoras da Rede 3. Fala um top de 3 segundos. Eu preciso de uma vinhentinha dessas. Olá Brasil. É, como vocês estão percebendo, aconteceu uma coisa muito rara por aqui. Primeiro, vocês estão percebendo a minha feieza facial em Full HD. Tanto vocês veem meu futuro bigode. Já estou começando a criar bigode, como vocês podem perceber. Quanto a essas espinhas chatas do caramba. Aqui na minha testa. Ah, isso aqui é só um panozinho com as cores da bandeira da França, da Holanda e de outros países com essas cores. É de presente de um vizinho aqui, que por motivos pessoais eu não vou identificá-lo. Mas, ele me deu de presente, era a bandeira que ele usava quando ia para os jogos do Fortaleza. Ah, e essa luz aqui não é por acaso. Eu ativei o flash deste novo celular, coisa que não dava para fazer com o meu ex. Que era um LG K10, que foi roubado, é uma pena, foi confirmado. O que era suspeita de roubo foi verídico. Mas, enfim. Para quem não está entendendo, isso é apenas um teste, só para ver o que vocês estão achando da qualidade de imagem. É muito raro, né? Rede 3 agora em Full HD. Eu ganhei esse celular sábado do meu pai, que ele foi comprar em uma lojinha. Ia ser um LG K11, mas ele optou por esse J4 Core da Samsung por determinados motivos. Principalmente que, segundo mamãe, ele é o dobro desses dois celulares. O K10 que eu tinha e esse K11. Segundo o Flávio, que é um amigo meu de colégio, colega meu de colégio, a LG, com todo respeito, se garante mais em produtos televisivos. Que para celular, isso é o que ele diz, evidente que com todo respeito a LG. Mas, enfim. Bem, já tomei umas decisõezinhas. As nossas lives serão feitas lá, no nosso notebook. Mas, nossos vídeos agora serão feitos aqui. Eu já instalei o KineMaster. Dessa vez o KineMaster original, versão Pro. Através de um vídeo que eu assisti. E o Pixel Lab. KineMaster e Pixel Lab são os app que eu utilizava no meu outro celular. Para fazer os nossos vídeos. O KineMaster na edição. E o Pixel Lab, geralmente com alguns logotipos. E os GCs. Só tem um porém, né? Eu ainda não consegui sincronizar a conta da rede 13 lá do meu notebook. Para passar também para esse celular. Se eu não conseguir, o único jeito é simples. Eu ter que botar esse vídeo no app que é o gerenciador de arquivos. Que não o X-File Explorer. É outro. E tentar passar para o notebook. Bem, esse foi só um recadinho, mas. Só para o vídeo não ficar muito vazio. Vamos aproveitar e ver uma sátira aí rapidinho. Que a gente está fazendo durante a edição desse vídeo. A sátira é de um... Eu ainda estou pensando na sátira, né? Mas vocês vão ver aí. Quando ela sair é porque eu já pensei na sátira, tá bem? Essa sátira também para ver a qualidade de imagem do nosso celular. Espero que ela tenha sido a melhor possível. Vamos lá. Domingo, 8 de outubro de 1966. Meus amigos, muito boa noite. No ar, pela TV Ceara 03, em volta do canal 3. Programa Ceara em debate. Programa de número 628. 18 anos mais ou menos no ar Interruptamente E teve vezes que eu não apresentei Porque eu estava de feliz E uma pequena pausa Para os nossos invisíveis e inexistentes comerciais Meus amigos Vocês já pensaram algumas vezes Como de vez em quando A televisão fictícia do barril Está se desevoluindo Percebemos no longo dos dias Que muitas produtoras De produções próprias Tirando a nossa aqui Salvem dando minha parte Várias emissoras fictícias desse barril Com exceção de nós e da rede do pai Uma coisa é certa As fábricas de produções próprias De qualquer emissora Estão indo por água abaixo Quanto é que o tema do programa de hoje Vai ser sobre A falta de produções próprias das TVs Sobretudo A televisão cearenciana Com nossa exceção Porque até hoje Estamos indo bem das pernas Mas bem Vamos apresentar os nossos entrevistados Bem Antes de mais nada Se eu me apresentar Me chamo Arbanjo Vasconcelius Com dois L's Sou o apresentador desse programa Eu digo 18 anos Porque o pessoal ainda conta a época Que Das duas épocas da Seara 03 Na época piloto Emissora de 53 E de 51 Estava em fase piloto Diz aí que nós Tanto é que Vou fazer uma correção Estamos desde o início Da emissora Porém Eu disse que Estávamos com 18 anos Mais ou menos Uma correção Estamos há 16 Anos No ar Interruptamente Justamente porque Eu estava Em férias E vários programas Não poderiam ser gravados Pois bem Agora sim Vamos aos entrevistados Aliás Só tem um entrevistado Para o programa de hoje Aqui do meu lado Está O sociólogo Televisivo E fictício Comentarista Flávio Chapada Ele vai conversar Junto com a gente Sobre esses problemas De falta de produção Nas televisões Produções próprias Tipo Programação Só exibe a programação Das emissoras No qual se afina Está aí amigos Esse aí foi o trecho Do Seara em debate Em 1966 No qual abordava A falta de produções Nas TVs fictícias Searencianas O programa Existe até hoje Mas com o nome De R3 Debate O programa é esse Que até deu uma pausa Temporária Entre 2010 A 2020 O programa voltou Esse ano Ficticamente falando E quem sabe Possam ser uma sátira Da volta do programa Mas enfim Voltamos na próxima Se assim Deus permitir Com mais um Mais uma sátira Agora Agora nesse Celular novo Em folha E com Com vídeos Full HD Se assim Nem o KineMaster Quiser Aqui da sua Rede de trecho Eu digo Se quiser Pois pode ser Que Na hora da exportação Não chegue Os 1080 Que é o Full HD Mas enfim Voltamos na próxima Até lá